O cabra bom de banho Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele E ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho O homem que te faz sofrer Tem mais em que ficar sozinho E eu já fiquei sabendo E tudo que ele faz contigo Seja forte, dança e cala Deixa esse mal Vem morar comigo Seja forte, dança e cala Deixa esse mal Vem morar comigo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele E ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele E ele não te ama Ele só te engana Ele só te engana E o pé na bunda dele E ele não te ama E o pé na bunda dele E o pé na bunda dele E o pé na bunda dele Seja forte, dança e cala Seja forte, dança e cala Seja esse mal Vem morar comigo Seja forte, dança e cala E o pé na bunda dele E o pé na bunda dele E o pé na bunda dele Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E o coração no sufoco Que amor quase morro Esperem ela no ventre E toda noite é assim Ela não lembra de mim E eu sozinho nesta casa Solidão e arrasa Vida tá tão ruim Meu coração é sequento Mas nesse queima que eu falo E quando ele se apaixona Baixa o fone, baixa a noite Vira burro empacado Meu coração é sequento Mas nesse queima que eu falo Igual que era ele vai Juntar o fone pra barrar E deixa o coração de lado E toda noite é assim Quando a noite briga Ela diz que vai embora Aquela malabra é sursa Pro dar do lado de fora Quando a gente quebrou o palco Quebrou o pico e ela sai Me cuidei Ai, quero ver Ai, eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai, eu tô doido e eu tô bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai E de repente Tinha na volta toda cheia Quebrou pra carai A gente quebrou a gente A gente quebrou a gente E de repente E tanto morrer E eu tô doido Ai, eu bebo Ai, eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai E eu tô bebo E eu tô doido Doido pra carai Bebo Tchau Tchau Quem gostou de não gritar? Puta que pariu, né rapaz? Nós é foda mesmo, né? Hã? Fala aí A gente toma cachaça A gente canta Fica juntinho E arrocha Gente, olha só Eu quero agradecer Eu quero agradecer